E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Luana Miller, sou uma mulher de estatura baixa, tenho cabelos cacheados, pintados de vermelho, uso óculos, estou aqui no estúdio da TVE com a camiseta do projeto para nossa aula de língua portuguesa, que, digamos de passagem, é o melhor componente curricular que a gente tem aí. Chegamos hoje à nossa aula de número 37, olha, já estamos aí quase no finalzinho da nossa caminhada. E a nossa aula tem como título hoje, você ficou sabendo da novidade? Sobre o que será que a gente vai conversar hoje? Sobre qual assunto a gente vai abordar aí? Antes, eu quero lembrar vocês que aqui no cantinho, vocês têm as minhas redes sociais, vocês têm aqui o meu Instagram, tem também o meu e-mail educar, que vocês podem entrar em contato comigo, podem conversar, marcar aí nos stories, que eu vou adorar acompanhar vocês nessa caminhada aí desse projeto bacana que é o nosso querido pré-ENEM. Muito bem, né? Você ficou sabendo da novidade? Quando a gente faz essa pergunta para alguma pessoa, o que que a gente quer falar, né? Sobre o que que a gente vai perguntar logo em seguida? Qual será aí, dentre os gêneros textuais, aquele que nos aproxima aí das novidades? Como, né, de praxe, eu começo a aula de vocês hoje perguntando, né? Botando aí aquela pulguinha atrás de orelha. Como o ENEM vai abordar os textos jornalísticos, né? Como é que esses textos do jornal, dos meios jornalísticos, que são exatamente aqueles textos que nos trazem as novidades, são abordados aí no ENEM, né? O que que o ENEM faz com esses textos jornalísticos? Para isso, eu quero refletir com vocês o que que é um texto jornalístico. A gente, quando fala em jornal, né, quando a gente usa essa palavra jornal, automaticamente vem na nossa cabeça essa imagem aqui, que é o que? Jornais impressos, né? Eu não sei se vocês têm aí alguém que ainda tem o costume de ler jornal impresso, né? Com as facilidades que a gente tem no nosso dia a dia hoje, mas eu fui criada, por exemplo, com meu pai, todos os dias comprando jornal, que era um jornal bem maior do que essas versões que a gente tem hoje, né? Era um jornalzão grande, assim, e eu fui criada vendo meu pai lendo esse jornal impresso. Então, para mim, isso sempre foi muito comum. Mas, apesar dessa nossa primeira imagem em ser esse jornal impresso, quando a gente fala em um texto jornalístico, a gente não fala hoje em dia só desse jornal impresso. E, portanto, eu falo aqui para vocês sobre o que que são esses textos jornalísticos. São todos aqueles que têm o objetivo de comunicar, informar aos leitores a respeito dos mais variados assuntos, como política, economia, fatos verídicos e também curiosidades. Eles são veiculados hoje em diversos suportes, como jornais e revistas, aqui pensando tanto no jornal impresso quanto no jornal digital, e também em blogs, sites, no rádio e na televisão, né? Então, aqui a gente tem as diversas maneiras aí de trazer essas novidades, de trazer essas notícias para o leitor. E o texto jornalístico vai ser esse que vai comunicar essas novidades, que vai trazer, então, as notícias atualizadas para a gente. Ele vai nos contar o que que está acontecendo aí no mundo. Mas, para falar um pouquinho sobre como o jornal se fundamentou como esse meio de trazer novidades, eu quero falar com vocês um pouquinho aí da história do jornal. Vamos abrir aí uma porta para relembrar o passado e ver como é que esses textos vieram para a nossa atualidade. Quem foi o inventor do jornalismo? Eu sei que pode parecer meio estranho isso que eu vou falar, porque quando a gente pensa em jornal, a gente pensa numa coisa bem mais atual. Mas, ao que tudo indica, Júlio César, lá da Roma, além de ser um excelente general, um excelente comandante militar, ele também foi ótimo no marketing que ele fazia. Para poder divulgar as conquistas militares e informar o povo das expansões do seu império, fazendo, obviamente, aí uma propaganda pessoal, esse rapaz simpático que vocês encontram aqui embaixo, que a câmera está focando na estátua e nessa releitura dele, como ele seria hoje, cria o que ele vai chamar de acta diurna, né? Ou seja, a ata do dia, que seria o primeiro jornal que a gente tem notícia aí no mundo. Esse jornal, obviamente, não era impresso, ele era colocado em placas que eram distribuídas ali por Roma, colocadas nas praças, contando as novidades do reino. Assim, todo cidadão poderia ler de forma gratuita o que estava acontecendo ali no Império. A acta diurna, ela era, então, uma publicação que era oficial do Império Romano e ela foi criada mais ou menos aí por volta de 59 a.C., durante o reino desse imperador. Ela trazia notícias diariamente para a população de todos os cantos do Império e também de fora dele, caso as pessoas estivessem visitando, falando principalmente aí das conquistas militares, sobre a ciência e sobre a política do lugar. Para poder escrever a acta diurna, surgiram os primeiros profissionais do jornalismo do mundo, que na época ainda não tinham o nome de jornalista, mas eram chamados de correspondentes imperiais. Eles foram enviados para todas as regiões e províncias para acompanhar e escrever as notícias. Então, eles eram enviados aí pelo reino, sabiam das novidades e escreviam as novidades que iam parar nesse grande jornal do Império Romano. Porém, a gente tem um início tecnológico aí que veio surgindo durante a Idade Média, quando a gente pode dizer que os jornais e o próprio jornalismo teve um grande salto tecnológico com a prensa de papel que foi inventada pelo alemão Gutenberg. E essa prensa, ela possibilita o trabalho que antes era realizado manualmente para que ele pudesse ser feito por máquinas, tornando a publicação de livros de jornais muito mais ampla, rápida e barata. Ou seja, antes, cada placa, por exemplo, que o Júlio César fazia, era feita manualmente, uma por uma, para alguém que escrevia. Aqui, com a invenção da prensa, a gente vai ter uma modernização. A gente cria ali uma página, por exemplo, do jornal, que era impressa e republicada várias vezes, sendo esse processo, então, muito mais fácil e muito mais barato do que se fazer manualmente todas as edições. Olhem aqui um exemplo, um modelo de como seria essa prensa aí do Gutenberg. Aqui, nessa parte, eles colocavam o que eles chamam de tipos, que nada mais era do que as letras. Então, eles colocavam as letrinhas ali, formando o desenho do que seria a página, descia aqui o papel, essa prensa era empurrada até aqui e abaixada, para que fosse prensado o papel naqueles tipos, ou seja, naquelas letras, que estavam ali embebidas com uma tinta. Então, esse primeiro processo tecnológico fez com que a impressão se tornasse mais rápida e mais fácil do que imprimir manualmente, escrever todas as publicações. E daí a gente chega à Bíblia de Gutenberg, que ela foi considerada por muitos a primeira e talvez a maior invenção desse autor alemão. E essa Bíblia foi o primeiro livro que foi produzido, lançado e vendido com a prensa mecânica de papel. Esse exemplar da Bíblia, que começou a ser produzido em 1450 e foi finalizado em 1455, foi o primeiro livro que a gente pode dizer que teve uma produção em escala industrial. E aqui no cantinho a gente tem aí uma reprodução de uma folha dessa Bíblia de Gutenberg. Existem poucos exemplares ainda hoje dessa Bíblia no mundo. Tem um que está nos Estados Unidos, lá com o pessoal que tem o poder. Tem um que eu sei que está com Bill Gates, mas são bem poucos aí que estão, hoje em dia, disponíveis. Mas aqui a gente tem essa reprodução de uma das páginas. Além disso, o tempo foi se passando, as evoluções foram chegando. A gente teve aí diversas modernidades, que a gente vai falar daqui um pouquinho sobre elas. E a gente teve uma questão de profissionalização do jornalismo, que vai se tornar então uma profissão e também, no momento que ele se torna uma profissão, surge a necessidade de se regulamentar essa profissão e a atividade, surgindo na época o conceito de liberdade de imprensa. Então, lá na Suécia, que foi o primeiro país do mundo a implementar essa liberdade de imprensa, foi criada uma lei em 1766, para falar sobre como o jornalismo deveria ser livre, para que a gente pudesse ter então uma comunicação mais transparente e fidedigna. E a atividade do jornalismo vai ter, então, a gente está pensando aí em 1700, agora a gente está chegando ali em 1800, um outro avanço tecnológico, que foi a invenção do telégrafo em 1844. Esse aparelho, que foi considerado o pai de toda a comunicação moderna, permitiu que os textos que levariam horas ou até dias para serem transportados, transportados, fossem aí repassados pelos profissionais de jornalismo, as redações em questão de minutos. Então, ali a gente tem também a representação que vocês estavam vendo da moça mexendo ali no telégrafo. Então, aquelas batidas que se davam, podia se transpassar então essa mensagem de uma maneira muito mais rápida do que o transporte do material impresso. E a gente chega, então, lá na década, entre 1890 e ali principalmente a partir de 1920, que foi considerada a era de ouro dos jornais. E também, após isso, a invenção e disseminação, tanto do rádio quanto da televisão, como maneiras de se contar aí as novidades sobre o que estava acontecendo. E, posteriormente, do rádio e da televisão, a gente parte aí para a internet, que faz com que todo o aparelho conectado a essa rede mundial tenha acesso de maneira muito rápida a todas as informações. Então, é como se a informação passasse aqui, olha, de uma mão para outra, de maneira muito mais rápida, como se a gente conversasse com pessoas que não estão ali do nosso lado. Então, isso vai fazer com que essa era da informação seja muito mais rápida do que nos tempos antigos. E eu trouxe aqui algumas curiosidades para vocês sobre os 10 jornais mais antigos do mundo. Lembrando que esses dados aqui foram recolhidos em 2010, então, esses anos estão desatualizados. Mas, em 2010, nessa pesquisa que eu encontrei, o ano de fundação do primeiro jornal foi em 1645, então, ele teria aí em 2010, 356 anos. O jornal mais antigo que vem lá da nossa Suécia. E aqui, os 10 jornais mais vendidos no mundo. E a gente vê aqui, por exemplo, que Japão ocupa os cinco primeiros lugares de jornal mais vendido. Então, é o país onde mais se consome jornais. Algumas curiosidades aí que vocês podem também pensar um pouquinho sobre esse meio jornalístico. Como é que esses textos jornalísticos vão aparecer lá no nosso Enem? Primeiro, a gente tem que pensar na estrutura do texto jornalístico. Quando a gente vai falar em questões do Enem, a gente está trabalhando principalmente em língua portuguesa com a materialidade do texto. Ou seja, como ele, de fato, se torna um texto. Como ele existe enquanto material. O texto jornalístico, ele é um texto que visa responder algumas perguntas. Porque ele tem que nos passar uma informação. Como a gente viu lá no início da nossa aula. Esse é o objetivo do texto jornalístico. Quais são as perguntas que um texto jornalístico deve responder para ele se constituir enquanto material? Primeira, o que está acontecendo? Qual foi o fato ocorrido? Segunda, quem? Quais foram as pessoas que estão envolvidas? Terceira pergunta, quando? Em qual dia ou em qual horário aconteceu esse fato? Depois, ali, onde? Em que local aconteceu? A questão 5 seria o como? De que maneira aconteceu esse fato? E por último, por quê? Se tiver evidente, porque às vezes a gente não consegue identificar, quais são as causas para que aquele fato acontecesse? Isso, o que no meio jornalístico também pode ser chamado de lead, que nada mais é do que a orientação para a escrita desse texto jornalístico. Para que ele esteja de maneira completa, para transportar essa informação ao leitor. Sobre a linguagem jornalística, são textos que eles são redigidos em prosa, ou seja, não é aconselhável se redigir um texto jornalístico em forma de poesia. Ele tem uma linguagem que é objetiva, simples, deve ser imparcial, e ela tem que estar adequada e de acordo com a norma padrão. Ou seja, ela deve seguir aí as convenções gramaticais. O texto jornalístico vai apresentar frases e ideias que são mais sucintas, por questão de espaço nos textos que são escritos, e tempo nos textos que são falados, e os períodos são construídos geralmente na ordem direta. Ou seja, a gente tem o sujeito, o verbo, os complementos, se forem necessários, e os adjuntos adverbiais, que é exatamente aquilo que vai nos dar ideia de quando e onde aconteceram os eventos. A linguagem é essencialmente denotativa, ou seja, ela não é aquele uso criativo da linguagem, e a gente não deve aqui abrir margens para uma dupla interpretação ou para ambiguidade. Ela tem que ser clara e objetiva. Como que a gente faz a publicação de um texto jornalístico? A gente tem que seguir aí alguns passos. Primeiro, a gente seleciona uma pauta, ou seja, qual é o assunto a ser falado. Depois, se faz uma apuração, porque a gente vai fazer uma seleção e uma verificação se aqueles fatos ali são de verdade, se eles são verídicos. Depois, a gente faz a parte da redação, ou seja, da escrita dessas informações. Por fim, a gente faz a edição, que são os ajustes, tanto do texto escrito quanto da organização. E, por fim, a publicação desse texto nos meios de suporte, como o jornal impresso ou até o jornal televisionado. Gêneros jornalísticos. A gente já teve uma aula específica sobre gêneros textuais, mas aqui eu vou falar para vocês os principais gêneros que a gente encontra dentro do meio jornalístico. Primeiro deles é a notícia, que vai ser um relato em pessoal sobre algum fato que aconteceu. Esse texto aí vai ter uma função referencial, ou seja, ela tem o objetivo de informar. E a gente tem aí algumas maneiras de escrever uma notícia. A gente pode usar as sequências narrativas contando o fato ocorrido, uma sequência descritiva detalhando esses detalhes do que aconteceu, e, por fim, sequências explicativas dando o porquê das coisas terem acontecido. O importante é aqui retomar, gente, que notícia e reportagem, apesar de confundirem às vezes, são um pouco diferentes, porque a notícia é muito mais objetiva, né? Ela vai nos contar um fato ocorrido. Enquanto a reportagem, ela vai fazer uma reflexão muito maior, podendo trazer aí entrevistas, análises de especialistas sobre aquele assunto. Então, essa é a principal diferença entre notícia e reportagem. a notícia é muito mais sucinta e objetiva, e a reportagem fazendo, assim, essa leitura muito mais ampla, inclusive trazendo pessoas para contribuírem. Depois a gente tem o que a gente chama de artigo de opinião, que vai informar a respeito de algum assunto, mas principalmente trazendo posicionamento daquele autor do texto sobre os fatos. que também aí é parecido com o nosso próximo gênero, que vai ser o editorial. Porque, apesar dele também dar uma informação a respeito de um assunto, ele vai imprimir a opinião, não de um jornalista específico, mas ele vai trazer a opinião de todo veículo de comunicação. Como é que, por exemplo, uma emissora se posiciona referente a um determinado assunto. Então, enquanto o artigo de opinião é muito mais restrito à pessoa do jornalista, o editorial vai nos dar aí a cara de todo um veículo de comunicação. E, por fim, a gente tem aí a nossa crônica jornalística, que é um relato dos fatos do cotidiano, e ela carrega aí aspectos de subjetividade do nosso cronista, o nosso autor da crônica. E a gente tem aí no Rio Grande do Sul vários exemplos de cronistas que são muito bons e trazem material muito bacana aí para a gente. Vamos dar uma olhadinha em questões que fazem referência a esses textos jornalísticos? A primeira vocês já vão achar engraçado, porque eu falei que jornalistas não escrevem em forma de poema. E daí eu trago aqui, no Enem de 2016, poema tirado de uma notícia de jornal. E o nosso poema diz o seguinte, João Gostoso era carregador de feira livre, e morava no Morro da Babilônia, num barracão sem número. Uma noite, ele chegou no bar 20 de novembro, bebeu, cantou, dançou. Depois se atirou na lagoa Rodrigo de Freitas e morreu afogado. Texto aí do Manuel Bandeira. O que nos pede a questão? No poema de Manuel Bandeira, há uma ressignificação de elementos da função referencial da linguagem pela... Vamos retomar o que a questão nos pede. Eu falei antes que o texto jornalístico pede uma linguagem referencial, ou seja, uma linguagem que volta mais para a informação. Aqui a questão está nos pedindo como é que esse poema do Manuel Bandeira vai ressignificar esse referencial informativo. Ou seja, como é que ele vai nos fazer olhar para a informação de uma maneira diferente. Letra A. Ele faz isso pela atribuição de título ao texto, com base em uma notícia veiculada em um jornal? Será que é o título que vai fazer essa função referencial ser ressignificada? Letra B. Ele vai se utilizar de frases curtas, que são características do gênero jornalístico, mas também são características do poema. Será que é isso? Letra C. A indicação de nomes de lugares como garantia da veracidade da cena narrada. Será que vai ser isso? Letra D. A enumeração de ações com foco nos eventos acontecidos, a personagem do texto. Será que é o fato dele contar os fatos que ocorrem? Ou a letra E, a apresentação de elementos próprios da notícia, como quem, onde, quando e o que aconteceu? A gente vê que a nossa resposta correta aqui é a letra E. Por quê? Porque, apesar de ser um poema, ele vai nos dar ali todo o passo a passo dessas notícias de jornal, contando o que, como, quando aconteceu aquele fato e também com quem ele aconteceu. Vamos para mais uma questão aí. O que é possível dizer em 140 caracteres? A questão de 2011. Sucesso do Twitter no Brasil é a oportunidade única de compreender a importância da concisão nos gêneros de escrita. E aí a gente tem título, subtítulo, vamos partir para o texto. A máxima, menos é mais, nunca fez tanto sentido como no caso do microblog Twitter, cuja premissa é dizer algo, não importa o que, em 140 caracteres. Desde que o serviço foi criado em 2006, o número de usuários da ferramenta é cada vez maior, assim como a diversidade de usos que se faz dela. Do estilo querido diário, a literatura concisa, passando por aforismos, citações, jornalismo, fofoca, humor. Tudo ganha espaço de um tweet. Pio em inglês. E entender seu sucesso pode indicar um caminho para o aprimoramento de um recurso vital à escrita, à concisão. Que a gente tem um texto falando sobre o fato do Twitter trazer todos esses meios aí, inclusive o jornalismo, apenas em 140 caracteres. Agora, se eu não estou enganado, o Twitter ampliou esse número de caracteres para um pouco mais, então ele continua conciso, mas ele nos dá aí uma brecha um pouquinho maior de escrita. O que nos pede a questão? O Twitter se presta a diversas finalidades, entre elas, a comunicação concisa. Por isso, essa rede social, letra A, é um recurso elitizado, cujo público precisa dominar a língua padrão? Letra B, constitui recurso próprio para aquisição da modalidade escrita da língua? Letra C, é restrita a divulgação de textos curtos e pouco significativos e, portanto, é pouco útil. Será que esse juízo de valor aí é correto com relação ao Twitter? Letra D, interfere negativamente no processo de escrita e acaba por revelar uma cultura pouco reflexiva. Letra E, estimula a produção de frases com clareza e objetividade, fatores que potencializam a comunicação interativa. A nossa resposta correta aqui, novamente, vai ser a letra I, porque ele fala que o Twitter ali é um exemplo de concisão, ou seja, ele vai nos fazer entender como é que funcionam textos menores. A gente viu que uma primeira questão falou sobre os elementos do texto jornalístico e uma segunda questão aqui nos trouxe, como esse texto jornalístico pode ser usado em questões que vão nos precisar mais interpretação do que foi dito. O texto jornalístico é fato que está presente aí no Enem, ele é importantíssimo, tanto no nosso dia a dia, quanto na hora de fazer análise de questões. Eu espero que a aula de hoje tenha colaborado para vocês, espero vocês na nossa aula 38, que vai estar para lá de especial. Vem comigo e partiu passar!